Panetones Copenhagen Língua de Gato Exagero Chegou a hora de experimentar um delicioso espetáculo repleto de histórias, encantos e, claro, de um sabor inigualável e um exagero de recheio. Afinal, esse não é um espetáculo qualquer. É muito mais do que isso. Linha de Panetones Copenhagen. Celebre o delicioso espetáculo do Natal. Tchau, tchau.